Mais de 550 mil famílias brasileiras foram assentadas pelo INCRA nos últimos oito anos. A área utilizada para beneficiar essas pessoas passa de 50 milhões de hectares espalhados pelo país. Hoje, mais de 930 mil famílias têm casa para morar e terra para produzir. A repórter Carla Vatier foi visitar um assentamento perto da cidade de Cristalina, em Goiás. São 40 quilômetros de estrada de chão da rodovia que dá acesso à cidade goiana de Cristalina até a entrada do assentamento Vitória. A área era uma antiga fazenda que foi desapropriada. Hoje moram aqui 48 famílias. Levi e Cleide foram os primeiros a chegar em 2006. Eles contam que no início viviam em barracas de lona. Com a ajuda do governo federal, agora tem casa de alvenaria e até um trator. Nos 22 hectares de terra, criam aves, plantam milho e feijão e vários tipos de hortaliças. Tudo de forma sustentável. Toda semana, eles recebem a visita de técnicos do INCRA. A produção tem destino certo. A merenda escolar e o programa de aquisição de alimentos. Por ano, conseguem arrecadar cerca de 13 mil reais. A gente dá conta de garantir o sustento e investir na propriedade. Levi está satisfeito com a nova vida que está levando no campo. Foi bastante avanço, os investimentos. A gente procurou aplicar todos os recursos que vêm do governo hábito. Agora está chegando mais recursos e vai avançar mais ainda. Nos últimos oito anos, o número de assentamentos criados pelo INCRA passou de pouco mais de 5 mil em 2003 para quase 9 mil em 2011. Um crescimento de 73%. Hoje, são mais de 930 mil famílias assentadas em todo o país, com casa para morar e terra para produzir. Aqui agora é para o resto da vida. Só crescer. Melhorar cada vez mais, né? Depois de priorizar os investimentos na melhoria da infraestrutura dos assentamentos, com a construção de casas, por exemplo, o foco do governo agora é qualificar a produção. Nós estamos num momento de começar a pensar na qualificação da produção. Os assentamentos hoje produzem, produzem bastante, mas ainda existe muita margem para se produzir ainda. e o mais importante disso, produzir de forma sustentável em todos os aspectos, do ponto de vista econômico, social e ambiental.